Sim ou não, vamos ver se a sua situação atual, o que você quer fazer, tomar a decisão, se a resposta é sim ou não, se você deve fazer ou não. Lembrando a vocês, eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para você ver os vídeos completos. Opção 1, cristal amarelo, opção 2, o cristal azul. Sim ou não, para a situação que você quer fazer, tá? Bom, para você que escolheu o cristal amarelo, é um sim absoluto. Faça o que você quer, você vai ter estabilidade, você vai ter boas notícias, vai dar certo. Seja lá o que for que você quer fazer, sua resposta é um sim absoluto. Opção 2, o cristal azul. Sim ou não, se você faz o que você está querendo fazer. Aqui é um não total, não faça no momento, não é agora. Se fizer, vai dar problema, vai ser bem negativo, tá? A espiritualidade fala para você não fazer o que você quer fazer. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado. Obrigado.